O Ministério da Saúde autorizou o repasse financeiro do Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal para a implantação e fortalecimento de projetos de vigilância, prevenção de violência e acidentes para o ano de 2012. Quase 3 milhões de reais vão ser disponibilizados. O repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Os municípios vão utilizar estes recursos para financiar projetos de prevenção à violência e acidentes. Cada projeto poderá contar com valores que variam de 30 mil a 100 mil reais. 63 municípios de 18 estados e do Distrito Federal poderão acessar estes recursos. Esta é uma estratégia antiga do Ministério da Saúde. Desde 2006, o governo federal vem estreitando a parceria com estados e municípios para o financiamento destes projetos. E isso decorre a partir de uma série de pesquisas que o Ministério da Saúde vem desenvolvendo no país nos últimos anos. A mais recente de 2010, só para o telespectador ter uma ideia, demonstra que 82% das internações no Sistema Único de Saúde decorrem de acidentes. E boa parte deles ocorrem nas estradas, rodovias, nas ruas, no trânsito brasileiro. Só para ter uma ideia, o número de internações que decorrem por tentativas de homicídios não chegam a 6%.